Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as formas de se obter as mudas de Phalaenopsis. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as formas naturais que a planta desenvolve as mudinhas e também tem algumas formas que a gente pode intervir para que dê as mudinhas. Então eu vou explicar para vocês. Então já deixe o seu like aí para ajudar o canal e se não for inscrito se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Então vamos lá para o vídeo gente. Eu vou mostrar aqui quatro exemplos para vocês de formas que a gente pode obter as mudinhas das Phalaenopsis de forma natural e depois eu mostro dois exemplos aqui para vocês de forma que a gente pode fazer para estimular as mudinhas nas Phalaenopsis. Então vamos com o primeiro exemplo aqui. Muito bem, esse aqui é um clássico das Phalaenopsis. Quando apodrece o miolinho, no meu caso aqui foi quando deu muito frio no inverno, acabou apodrecendo, queimou a parte mais molezinha da planta que foi o miolinho aqui, onde é muito sensível. Esses dias que eu percebi que tinha me dado essa mudinha aqui. Aí no caso uma mudinha desse tamanho aqui a gente não destaca da planta mãe, porque se eu tirar daqui ela não tem nenhuma raizinha dela própria. Se eu tirar daqui ela vai morrer. Então o que a gente faz? Nesse caso a gente deixa aqui na planta, porque quando a gente tira aqui da base também é muito perigoso de dar um corte e entrar fungo ou machucar a planta. Então nesse caso a gente pode deixar no próprio vasinho mesmo a plantinha bebê com a planta mãe. Dá para deixar assim mesmo. Tem casos que dá para tirar que é mais fácil. Essa daqui também foi mais um estrago do inverno, porém ela me deu dois filhotes, dois cakes, duas mudinhas. Eu não consegui ver nenhuma raizinha ainda delas próprias. Talvez mais adiante eu possa retirar quando eu for fazer um replante, mas com todo cuidado, mas se não eu posso deixar assim mesmo, porque olha o viço. E as folhinhas estão bem viçosas, bem brilhosas, estão bem saudáveis aqui. O dia que eu for fazer um replante talvez eu destaque elas ou não, porque elas estão lindas aqui. Agora é só cuidar. E eu continuo cuidando elas da mesma forma que eu cuido das outras. Gente, olha essa daqui ó. Essa é mais um caso que pode ser um miolo, só que não foi aqui comigo. Eu comprei ela no ano passado. Vai fazer um ano que eu comprei essa plantinha, eu comprei ela sem um miolinho já. Comprei por cinco reais uma floricultura. Eles acharam até que a planta nem tinha mais salvação, cobraram só cinco reais. E aí olha só o tamanho do cake que me deu, gente. Com certeza na próxima primavera ela vai florir. Olha só. Olha só, gente. Tem essa raiz aqui. Esse cake já tem algumas raízes lá dentro também. E aqui tem mais umas raizinhas na senda. Vou deixar elas ficarem maiores. Se eu quisesse até já daria para retirar. Esse daqui eu vi que é fácil de retirar, não é tão difícil. Mas tem casos que a gente não consegue retirar. Então eu vou deixar mais tempo aqui e no momento que eu retirar essa mudinha aqui, eu vou estar estimulando novamente essa parte aqui da planta, esse caulezinho aqui, o rizoma, né? Vou estar estimulando ele novamente a me dar mais um cakezinho aqui na lateral. Porque o que que ele vai entender? Opa, né? Não tenho mais a roseta foliar. Vou ter que dar mais uma mudinha. E assim que acontece. E se eu deixar esse cake, muito provavelmente não vai acontecer nada aqui do lado. Então se eu retirar, dessa forma eu vou estar estimulando. Mas eu não vou retirar ainda no momento. Mas que se você estiver na casa de vocês, vocês já vão saber o que fazer, né? Numa situação assim. E eu tenho esse outro exemplo aqui, ó. Essa aqui é uma Phalaenopsis Ludemoniana. Essa aqui é uma Phalaenopsis P.S. que eu já mostrei no vídeo anterior, tá? Ela me deu essa mudinha aqui, ó, na lateral. Mas essa mesmo quando ela crescer e tiver raízes, eu não vou retirar porque é muito arriscado. Ela tá muito coladinha aqui na base do rizoma. Se eu quisesse retirar, seria essa aqui da haste floral que nunca floreu comigo. Porém, em vez de flor, me deu uma mudinha. Então, como vocês podem observar, ela já tem bastante raizinhas. Então eu poderia cortar. Daria pra cortar aqui assim na metade da haste, mais ou menos, e só replantar. Tanto na semi-hidroponia ou numa madeirinha com esfagno. Porque pra gente retirar um cakezinho, ele tem que ter pelo menos umas três raízes com um tanto assim, ó, de... Um tanto assim, ó, o tamanho das raízes, mais ou menos. Então não dá pra tirar. Se tá só contando as raizinhas e a gente retirar, pode matar o cakezinho. Então é melhor esperar. Mas nesse caso, eu vou deixar aqui porque tá tão bonitinho, né? Então eu ainda vou deixar. Olha, essa flea anopsis aqui, eu replantei há uns dois anos aqui nessa coquedama. Ela tava bem debilitada, bem feia. Nunca floriu ainda comigo. Acredito que na próxima época de floração, ela vai florir. O rizoma aqui, como vocês podem observar, tá muito, muito alongado. Então, o que eu vou fazer? Essa é uma forma de a gente conseguir mudinha. Vou mostrar aqui pra vocês. E tem mais uma forma ainda. Fiquem aqui comigo. Olha só. Aqui ela tem bastante raízes. Tanto aqui na parte de cima, quanto aqui pra baixo. Então, eu já até fiz uma marcaçãozinha. Aqui, ó. Tem uma partezinha pretinha que eu marquei com a caneta. O que eu vou fazer? Não me xinguem, tá? Porque a planta vai se renovar. Eu vou cortar, gente. Ó, se vocês forem fazer aí na casa de vocês, né? Esterilizem bem a tesoura que vocês forem usar, a faca. E contem, pelo menos, umas três ou quatro raízes pra cima. E mais umas três ou quatro aqui pra baixo. Porque aí, nenhuma das duas partes vai sofrer muito. Olha, gente. Vocês podem ver que eu cortei ali. Agora, eu vou tentar tirar essas raízes daqui com calma. Eu vou retirar daqui e já volto pra mostrar pra vocês. Gente, eu fiz uma bagunça aqui pra retirar. Ó, ficou assim, ó. Essa parte que eu cortei. Foi um pouquinho difícil pra retirar porque ela tava bem grudada. Olha aqui, gente. Quanta raiz. Olha, bastante raízes ela tava. Então, dá bem tranquilo pra cortar no meio. Dá bem tranquilo pra cortar. E agora, o que eu vou fazer com essa partezinha aqui que tá onde eu fiz o corte. Eu vou selar com o extrato de própolis. Porque aí cicatriza bem rapidinho e vai selar o ferimento. Se vocês não tiverem o extrato de própolis, pode passar um esmalte de unha também. Um esmalte velho aí, esmalte que vocês tiverem. Eu vou só passar o extrato de própolis. Aí vai secar bem. E eu aconselho não replantar no dia. E deixa sem... Ó, vou passar na outra parte aqui também. Deixa sem molhar pelo menos uns dois ou três dias pra cicatrizar bem. E não entrar nenhum fungo e nenhuma bactéria. Mas dessa forma aqui, ó, passando o própolis já vai tá selando, né? Já vai tá ajudando. E essa parte aqui, eu vou só enrolar melhor com o barbante. Nem vou mexer. Vou só enrolar melhor pra que ela brote uma mudinha, então, aqui na lateral. Essa é uma forma de fazer mudas. Agora, eu vou mostrar uma outra maneira pra vocês. Essa outra falenopsis aqui também tá com o caule, né? O rizoma bem alongado. E a forma que eu vou fazer, eu não vou cortar essa daqui. Vocês já vão ver o que eu vou fazer nela. É uma forma também de a gente conseguir mudinhas sem retirar a planta do substrato, do vaso. No caso, essa aqui é da madeirinha, né? Eu não vou precisar retirar ela daqui. Então, agora, vamos... Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, eu vou usar o meu ferrinho de solda. Eu vou fazer só um furinho nela. Deixa eu mostrar aqui. Eu até marquei já aonde que eu vou fazer o furinho. Eu marquei aqui nesse pontinho preto, ó. Pra fazer o furinho ali. Aí, é uma forma de a gente estar estimulando também. Ó, gente, eu vou furar bem aqui, ó. E como tá bem quente o ferrinho, ele já vai cauterizar. Ó, tá saindo até uma fumacinha aqui. Não precisa atravessar a planta. É só ir fazendo um furinho assim, ó. E se vocês não tiverem o ferrinho de solda, podem esquentar um aramezinho também. Quando vocês forem furar, gente, no caulezinho, aqui no rizoma da planta, sempre observem. Precisa ter mais de três raízes na parte de cima e na parte de baixo também. Senão, ao invés de a gente estar ajudando a planta, a gente vai estar prejudicando. E assim, fazendo esse furinho, a planta vai entender que aconteceu alguma coisa. Ela vai pensar que apodreceu o miolo. E aí, ela vai acabar emitindo uma mudinha aqui na lateral, né? Então, é dessa forma que a gente estimula, né? Pra que dê mudinhas de faleianópsis. E depois de um ano por aí, mais ou menos, elas podem florir. Isso já aconteceu aqui comigo. E tem uma outra forma de a gente obter mudas, né? Por exemplo, eu falei dessa aqui, ó. Da mudinha aqui, o queiquezinho aqui na haste floral. Só que essa é a espécie. Então, as espécies, é muito mais fácil de dar queiquezinho na haste floral. E nas faleianópsis híbridas é muito mais difícil. Não é impossível, mas pode dar. E a forma de se conseguir isso é quando terminou a floração e a planta estiver bem, né? Se estiver com as folhas bem saudáveis, não tiver nada murcha, com bastante raízes, vocês podem deixar a haste floral e colocar ela num local, assim, onde não pegue aquela claridade que ela precisa pra florir. Por exemplo, as minhas ficam ali na área, na varanda, né? Então, ali é bem iluminada. Eu teria que colocar em algum local dentro da minha casa, onde não pegasse tanta claridade. Claro, tem que pegar a ventilação pra secar o substrato e tudo mais. Mas precisa ser um local um pouquinho mais, assim, escurinho. Não escuro completamente, mas um pouquinho menos claridade pra estimular, pra que possa vir um queiquezinho na haste floral. Isso pode acontecer também. Não é uma coisa certa, mas pode vir acontecer. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz com muito carinho. Tentei explicar o máximo que eu consegui. E eu vou deixar também no topo dos comentários o link de um vídeo onde eu mostrei um cake que já floriu aqui em casa comigo. Que demorou, depois que deu uma geada bem forte no ano passado, aí ele foi... Caiu todas as folhas, né, da planta. Aí ele foi se desenvolvendo. E aí, depois de um ano, ele já floriu comigo. Então, eu vou deixar esse vídeo pra vocês assistirem, tá, gente? Pra dar uma continuidade a esse tema aqui, que a gente fala quando a Phlenopsis perde o miolo, né? Que brota um queiquezinho. Pra vocês entenderem melhor. Não esqueçam de deixar o meu like aí. E se inscrevam no canal, se não forem inscritos, pra receber os conteúdos toda semana, tá, gente? Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus